Depois de reformado o cadete, gente, eu vou dirigir nele. Vamos ver o que ele tá, tá? Eita, vai. Ai, que duro que tá. Que duro que ele é. Ai, ai, ai. Faz tempo que eu pego nele. Vai reformar. Gente, aqui estão olhando o cadete, né? Vamos para a segunda, né? Vou virar aqui a rua da creche, meu amor. Vamos ter que ir para a creche de longe. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar dentro de barulhento, né? Olha lá, valeta, valeta. Ai, ai, ai. Essa valeta. Outra coisa aqui. Ai, só ali do ladinho. Olha no cadete aqui, gente. O cadete é reformado, hein? Sim. Não tem muito combustível nele, não. Aqui, olha lá. É aqui, ó. Aqui, ó. Tem que passar devagar, ó. Olha aí, eu dirigindo o cadete em 1993. Gente, isso é duro, os pedais aqui. Estimado com outro carro no olhinho, né? Olha, como dá visão para a gente. Eu não tô vendo se vem carro ali, ó. Olha que perigo. Olha que perigo. Graças a Deus que eu mudei. Obrigada, senhor. Eita, cadete, véi. Vamos lá. Mais velho que eu. Olha lá, gente. Olha aqui no cadete, ó. Fica aí, manu. Esse é lugar certinho, tá? Olha o barulho do cadete, gente. Aqui não tem cadete. Ai, que nedão. Ai, que nedão. Opa, aqui não tem cadeirinha. Aqui não tem cadeirinha. É, cadete velho não tem cadeirinha. Nossa, que tá. Nossa, que tá nem regulado. Deixa eu ir regulado aqui. Aí, filhão. Tá com retrovisor novo, cadete. Tá com teto novo aqui, ó. Isso aqui tá novinho. Uau. Que legal. Aqui estou eu, cadete, dirigindo, olha. Estou chegando aqui na Avenida do Antônio. Estamos na Avenida do Antônio de Lela, né? Senhor, me leve em paz, no nome de Jesus. Amém. Ela tem corpueira aqui, né? Nossa, o barulho que faz. Terceira, né, ó. Cadete, 1993. Uhul. Gente, brinquedou de cabeça hoje. Botei a deitar, fiz café e botei a deitar. Gente, meu pai. Meu pai. Bom, pelo menos o cadete aqui é barulhento. Ele é ao contrário do híbrido. Olha que legal. O povo tem que respeitar o cadete. Porque o cadete é barulhento. O corola híbrido, ele é muito silencioso, sabe? Muito silencioso. Olha, eu não esqueci como teria de ficar um anual longo. Legal. Tem a quinta marcha, que não tem. Primeira, segunda. Terceira, quarta. Estamos na quarta. Na quarta marcha. Quarenta horas. Opa. Ai, feia. Feia, meu filho. Feia, meu filho. Ai, Jesus. Muito obrigada por tudo, papai do céu. Pai de amor. Muito obrigada. Olha, quem tá aqui? É a doutora Letícia. Não é a doutora Letícia? É a Letícia, né? A Letícia ali. A Letícia ali, você viu? É a Letícia. Tem um cruzamento aqui. Pra cuidar. A doutora. Bate. Ai. A doutora Letícia vai de forte. Olha a mantelezinha ali. A mantelezinha. Ai, tá fechado ali. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Fechado ali, Manoel. Olha lá, ó. Tá fechado aqui, no buracão aqui. Então, eu vou ter que fazer uma virada aqui, gente. Olha. Olha o parque do buracão. Aqui é o parque do buracão, nesse lado aqui. Nós estamos indo para o parque do buracão. Até as portas do cadete não estão bem fechadas. Porque elas tragam muito. Eu não consigo abrir. Isso é lindo, é devagar. Olha o buracão, viu? Olha o buracão. Eu tive que vir para cá, sabe? O que? Uou, 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 uou. Nossa, que tal dessa volta enorme, gente. Aqui o parque do buracão. Olha só a verdura que vocês estão vendo. Ai, meu lágros. Aqui, pode ir aqui. Pode ir aqui. Ai, meu Deus, amado. Pode ir aqui. Cadê a polícia? Ai, meu pai, querido. Estou meio perdida. Ali, ó. Tem uma setinha para cá. Tem uma setinha para cá. Não tem uma setinha para cá? Não tem uma... Aqui é o parque do buracão. Gente, tem um lugar meio errado ali. Vai fazer o quê, né? Tem uma setinha ali. E a minha direita é o parque da juventude. O tal do parque da juventude. O que o copo está fazendo aqui? Agora eu vou ter que fazer o quê? Não pode ficar lá. Como é o que o copo está fazendo aqui? Não sei, não sei. Vai ser no seu lugar. Vai ser no seu lugar. Agora tem um farol aqui. Eu não sei nem o que. Essa rua aqui, acho que deve ser a... Olha lá, né? Não pode entrar ali. Que ruim, né? Desculpa. Perdão, perdão. Cadê ficar as portas abertas? Não fecha. Não fecha. Não fecha. Fica calma aí. Fica, olha lá fora. Olha lá o carro do homem lá. Eu vou. Olha a árvore. Eu vou ver. Ali a árvore. Eu não vou ver. Tá bom. É mesmo, esqueci de pegar no outro carro. O outro carro não achei a chave. Gente do céu, né? Será que tá chave no carro? Não achei. Tava na minha bolsa ontem pra ir à igreja. Eu já sei o aqui de cachorro. Lembrei agora. Gente do céu, cara. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Comigo, comigo, trezeiro. Meu Deus, a gente tava se divertindo no cadete. Eu vou, eu, você, eu. Ai, é olho. Essa porta aqui, tá um terror essa porta aqui, ó. Bora, fechou. Porta, cadete, gente. Sabe quando eu botei no da Iperine? Não precisa antes de achar um da Iperine. Não é aqui que eu quero, não. Não quero não. Ai, credo. Meu Deus amado. Essa porta tá aberta. Vou ter que bater essa porta aí. Segura. 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 Quero que me acabe combustível. É gasolina. Segura, Manu. Segura, Manu. Olha a valeta, 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 valeta. Olha a valetona, olha a valetona. Nossa, tem uma volta enorme, que coisa. Mas tô indo, gente. Tem uns fora lá atrás, né? Poxa, eu não era Iperine, meu Deus. Vou afastar isso. Tá. Essa aqui eu achei, graças a Deus. Louvado seja Deus. Ai, glória a Deus. Parou aqui. Glória a Deus. Vamos ver o jeito. Não fechei essa porta. Estou parado no farol. Tá pra você dar de patente. Tô na rua André Perini. Tem um posto do Petrobras ali. Uma descidora ali no frente. Não pode olhar não. Porque agora eu não vou levar frente aqui, senão vai ficar ruim. Deixa eu. Agora não pode, tá? Até o freio de mão aqui tá diferente. Tá baixinho. Não mudou tanto o carro é alto. Tá baixinho. Tô saindo de boa. Glória a Deus. Vamos descer o buracão agora, Manoel. Não. Vamos descer o buracão. Segura, peão. Segura. Eu não sei. Abaixa a cabeça. Uhul. Passou. Ó, cadê te veio? Cadê te veio o que? Cadê te veio o que? Cadê te veio o que? Mas é meu, tá pago direitinho, tudo certinho Reformado, direitinho Tá reformado, direitinho Se for combustível nele Não posso botar combustível Vamos botar combustível nele? Chegando cadete verde Chegando cadete verde Aqui é que chegou Chegou? Chegou o que? Chegou de cadete verde Chegou? Cheguei, ai quase morri Eu não achei a chave do outro carro Olha o cachorrinho que bonitinho Ai meu Deus, agora não abre Não abre, não abre Ai carro, para aí carro Mas ele corre A bicha passou aqui Ai Tô cansada Olha o ar de cima Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Não consigo Lá foi eu, tchau Com Deus Tchau Olha o barulhão Olha o barulhão, barulhão Cadete bala Cadete bala Cadete bala E agora Gente, eu vim aqui e agora Vou virar aqui Olha o lixo aqui Olha essa casa Que linda aqui Manoel Olha a casa que linda aqui Olha que gracinha essa casa Eu troco três casas Minha por essa casa Apartamento, casa Olha o vovô já veio aqui O vovô já veio aqui Vou virar aqui Aqui onde foi Comprou coisa Com esse carro Aqui Coisas e mais coisas Com esse carro Oi Gente Estou aqui No carete Em 1993 Estou mafiando ele Olha Reformadinho Ai, olha o salão O manu era que ia dar uma boa Para vocês Senta aí direitinho Lá, 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 lá Olha o que é que será Onde vai girar aqui Olha o cavalinho lá É aquele cavalo solto, gente Onde que eu vou agora, hein Aqui Sai ali, olha O bobirão Como vocês viram Tem um cavalinho E aí, gente Um cavalo solto Gente, um cavalo Acho que era esse cavalo Sabe que não era ele Esse cavalo Não, era o outro Grande Grande Olha os dois cavalos lá Aqui, aqui O meu mãe dele Vamos olhar para frente Que é melhor, né Mãe do cavalo A égua A sua égua Olha esse cavalo Que é antigo, gente Eu quero um cavalo Esse cavalo é legal O que é legal Mas o cavalo é legal O boi Oi? Cavalo é legal, né O que é o cavalo é legal? O que é o cavalo é legal? Que é o cavalo é legal? Onde vai de cavalo é legal? Olha o padre Olha a linha do trem Aí passamos a linha do trem Agora não sei se vai Vou para lá Aí vou para cá Será que pode para cá? Pode para cá Será que não tem placa nenhuma aqui? Então eu não sei se vai Olha o cavalo é legal Vamos olhar o cavalo Que bendito O homem andava aí É Ali é do trem Mas tem определinho ali Têm ali Nossa Quando o cara bebe Aqui, aí eu posso operar aí, mas tem uma feia aqui, ó, tem a cabeça. Aqui, né, que não pode, não posso ver também. Ali, acho que agora estão, hein, gente. Não seguiu essa, mas nós estamos aqui. Ua, padre Jorge. Ai, acho que vou ter que botar ela por cima, viu? Vou ter que botar ela por cima, não é? Porque tá... E aí, olha o cano de lixo, olha o cano de lixo, olha o cano de lixo. Ai, o cano de lixo é o cano de lixo, eu gosto de cano de lixo. Ai, qual é esse moço aí, ó? Ai, que cheiro de pedido de lixo. Hum, carinho de lixo. Nossa, credo. Não, não levanta o meu bichuê. Deduz não gosta. Nemezinho, dedezinho. Deduz não gosta. Olha esse pé de mando aqui, olha, olha esse pé de mando aqui, ó. Tudo lindo, tudo lindo. Ai, que cheiro de mando é desse pé, que será que tem que correr? Olha esse pé de mando, que cheiro. Nossa, tem que ter pneu aqui. Vou ter que ir pra cá. Vou ter que ir pra cá, por que tal? Ah não, posso ir pra lá, sim. Mãe, eu vou parar cá, ó. A gente pode ir lá. Olha o buracão ali. Buracão é ali, gente, ó. Olha quanta manga tem no pé de buracão, hein? Gente, olha o manga aqui, hein. Tem os pé de manga aí legal, hein? Olha que viradona aqui, ó. Olha, 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 olha. Vi viradona. Nesse. Nesse aqui, né? Olha essa subidinha e essa subidinha Olha essa subidinha O que é assim? Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Acho que não consegue isso, né Ele me deu certeza Graça com maravilhosa, graça com Jesus Graça com paciente e pão Cheguei em casa, gente Vê lá pra mim Vê lá pra mim Vê lá pra mim Vê lá, seu Deus Não, vê lá Vai ficar espaço Tá bom Certeza Cheguei Chegamos